Foi maravilhoso, né? Tá sendo ainda. Maravilhoso. Assim, tem um desafio que é captar imagens com alta qualidade, né? Mas no final do dia o que interessa são os processos e as conquistas que a gente teve aqui. A gente teve conquistas e viu orientadores, pessoas que conhecem as crianças, surpresos com essas crianças envolvidas em atividades que normalmente elas não se envolveriam. Tinha uma criança com altas habilidades, mas que no momento que viu tantas cores, tantas pessoas, tantas luzes, né? Quase se desestabilizou e com muita efetividade a gente conseguiu retomar e trazer e mostrar e ela pode experimentar situações em que não são oportunizadas, né? Não é todo dia que você tem a oportunidade de lidar com tanta arte. Que a arte, ela realmente tem essa função, né? De ela vencer espaços e poder enxergar lá o que tem de mais puro, do que tem de mais originário, que o artista vai levar e vai tocar nos adultos. Pra mim é a grande transformação que faz parte do processo da nossa vida mesmo, né? A gente busca a arte para renovar essas caixinhas que nos habitam, né? Ela vai te melhorando, ela vai melhorando sua maneira de pensar, sua maneira de entender o mundo, né? Então, é isso. Incluir é de todas as frentes, né? Incluir é juntar e não é a inclusão de alguém, é a sua inclusão na coisa. Eu acho que foi uma experiência muito bacana pra eles. Eu acho que tanto no sentido de vivenciar essa parte sensorial, tanto quando eles chegaram, o olhinho dos três brilhou, assim, de ver toda a estrutura montada, o colorido, né? As formas diferentes, depois da explicação que teve. O fato também desse lado de terem crianças neurotípicas e atípicas junto. Então, poder vivenciar como que o outro utilizaria, como que o outro sente as coisas. Eu acho que isso me favoreceu muito, né? De eles poderem olhar pro lado, o lado olhar pra eles também, ver essas formas diferentes. Eu acho que isso que faz o trabalho ser mais enriquecedor pra todo mundo. Então, tudo que sai daqui é a minha matéria-prima. E eu, de fato, quero estar preso a ela pra desenvolver o espetáculo, sabe? Claro que isso é um desafio gigante, você imaginar uma hora de vídeo, né? E conseguir com que isso não seja monótono, repetitivo e tal. Tem um desafio aí pela frente. São três meses de trabalho, no mínimo, daqui em diante. Mas a gente vai conseguir. E a nossa matéria-prima é toda, é daqui. Fala, Vitão!